Eu vou voltar pra sacudir, eu quero ouvir, eu quero ouvir A galera do salão botando pra morrer A mulher ela tá dançando, dando mole, dando mola E só escora, gruda, gruda nela Vou lá no coladinho quando o Sam me mandar É só no chinelinho, eu vou voltar pra sacudir, eu quero ouvir, eu quero ouvir A galera do salão botando pra morrer A mulher ela tá dançando, dando mole, dando mola E só escora, gruda, gruda nela Vou lá no coladinho quando o Sam me mandar É só no chinelinho, é só no chinelinho É só no chinelinho quando o Sam me toca É só no chinelinho Eu vou voltar pra sacudir, eu quero ouvir, eu quero ouvir A galera no salão botando pra morrer A mulher ela tá dançando, dando mole, dando mola A bacharana tá chegando Uma boa só escora, gruda, gruda nela Vou lá no coladinho quando o Sam me mandar É só no chinelinho, é só no chinelinho É só no chinelinho quando o Sam me toca É só no chinelinho É só no chinelinho quando o Sam me toca É só no chinelinho Ô, short ball jamais Simbora, 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 simbora